Oi pessoal, hoje vai ser um vídeo bem rapidinho, corrido, e hoje a gente vai reagir a Now United Dance to Industry Baby do LunexX. Não sei se eu falei certo, mas me corrigiu aí nos comentários. Então, comentem, curte o vídeo se você gostou, me siga, minhas redes sociais estão bem aqui embaixo. Vamos embora para o vídeo. Olha, olha gente, ó, ó, meu Deus, gente, tá demais, incrível. Now United do céu. Meu Deus. Tá incrível, incrível. Gente, eles dançam muito. Incrível. Sem palavras, gente. Simplesmente, incrível. Então, pessoal, esse foi o vídeo bem rapidinho. Se você gostou, curte, comenta, me segue, me segue nas redes sociais, se inscreva no canal. E é isso, um beijo. Tchau. 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 I wanna hear you say